Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? O motivo do meu look é porque temos a festa de 40 anos de Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Khloe vai fazer 40 anos e pra deixar tudo do passado no passado, o tema da festa é... Curna. Apesar de ter sido o aniversário dela, o presente foi nosso porque teve uma festa. E não qualquer festa, um festão. E todos os detalhes dessa festa, pra gente analisar tintim por tintim, de um jeito bem minucioso, você vem comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão e sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gostou do mistério do chapéu de cowboy? Ai, gente, eu vou tirar porque tá dando muita sombra, tá? Eu gosto de luz. Gente, a festa da Khloe aconteceu e foi um escândalo, tá? O tema dessa festa foi Denim and Diamonds, que significa jeans, tá? Jeans, ó, jeans e diamante. Diamante é o quê? Um cristal. A Khloe não é inocente. É claro que ela assiste o nosso canal Breno Moreiru. Eu achei o dress code genial porque a Khloe tem uma marca de jeans, que é a marca Good American. Eu também queria dizer que a Kika ama muito a Khloe, apesar de estar uma chata nessa temporada de The Kardashians, porque a Kika foi uma das pessoas que mais postou stories. Isso, pra mim, foi a coisa mais chocante. Olha, você vê que a Khloe é a irmã mais amada porque o Rob também apareceu. A Khloe fez uma festa só pros mais chegados e aí ela postou um Reels bem meloso, né? E aí, gente, não vamos precisar assistir tudo, não, mas você vê que na ponta da mesa está sentado o Rob. Eu estou muito chocado que o Rob deu o ar da graça. Pra você ver, gente, que se ele saiu do cativeiro é que ele ama muito a Khloe. Não adianta, gente. A Khloe é a irmã mais legal, mais humana de todas. E aí, o aniversário dela foi um bafo, tá? Porque você... Eu não entendi por onde entrava, por onde essa pessoa estava entrando. Aí você já vê uma paisagem de Velho Oeste, tá? É tudo muito bem temático, muito bem decorado. Já tem gente te recebendo com bebida. Isso eu achei um luxo. E você vê que tem um monte de gente aqui também preparado pra tirar foto dos convidados. Nossa, tem muito bom gosto nessa festa. Eu amei, amei, amei o letreiro. A Khloe vem chegando toda marota. Eu vou falar dela. Mas eu amei as plantinhas. Ai, gente, eu amei tudo. Pra mim, o que mais chamou a atenção é o letreiro. Aqui na entrada. Que é Khloe, since 1984. Desde 1984. 40 anos da Khloe, gente. E parece que a vida dela só tá começando, viu? Porque pelo que aconteceu nessa festa... Vamos entrar? Entrando, ó. Você já passa aqui pela portinha do salão da Khloe. E aí... Dedo no p... Gritaria. Por quê? É o Khloe Saloon. Se você já assistiu alguma coisa de Velho Oeste. Ou assistiu Westworld. Você vai entender. Porque se passa... No Velho Oeste. E aí foi muito temático. Eu não entendi por que de Velho Oeste. Mas tudo bem. Aí tinha queijo, tá? Pra as garotas dançarem. Tinha um palco. Eu amei. Amei. Amei a decoração. Achei a coisa mais linda do mundo. Porque era bem garota. Mas tinha um... Um twist ali, sabe? Eu não sei se você reparou. Mas o Khloe Money Saloon... É porque é o apelido da Khloe, né? Não é Khloes. É Khloe Money. O cifrão é de Money. Você vê que tinha dois níveis da festa, ó. Lá no fundo tinha a parte dos drinks. A Kylie, caso você não saiba, diz ela que ela é uma ótima decoradora de festa. Pior que tem dedo da Kylie aqui. E eu acho que ela super se envolveria com fazer uma festa pra Khloe. Aí, ó. Tem um portal ali de fotos que eu vou mostrar também. Eu amei, amei, amei. O toque das cortinas. Em volta do polidense tem essas velhinhas aqui. Nossa, gente. Tá tudo muito lindo. E o letreiro de Khloe Wood é porque é como se fosse Hollywood da Khloe. E aí, quando eu falo que tem dois níveis, é porque tinha o palco, né? Mais elevado. Que vai ter uma apresentação. E esse quadriculado rosinha com amarelinho pastel é a peça de dança. Aí tinha as mesinhas. Repare na toalha de mesa. A cerquinha. Gente, que festa linda. Aí tinha a parte de touro mecânico. E em cima do touro mecânico, você vê que tem um neon maravilhoso. E sim, é com a cara da Khloe. Veremos. Gente, eu acho essa festa linda. No finalzinho, a gente tem a Kika Belérrima. Também falaremos dela. E eu acho que vai sair no reality, viu? Porque essa produção toda. Esse povo com microfone, etc e tal. Ou seja, vai ter mais uma temporada. Essa não é a última. E as análises de The Kardashian saem aqui no canal às segundas-feiras, tá? Toda vez que tem uma temporada, eu trago aqui a análise semanal do episódio. Um bafo, né? A gente consegue ver mais de perto aqui, ó. Como que tá os detalhes dessa festa. Eu achei que não parecia tão grande, tá? O salão de festas. Mas, conhecendo a Khloe, ela não queria muita gente, né? É só quem ela gosta mesmo. Eu amei o sofazinho em volta da mesa. Porque tinha umas mesas ali que estavam meio soltas, né? Só encostadas. Mas, na verdade, não, ó. Olha esse neon. Olha que coisa mais linda esse neon. As cores. Nossa, eu super teria ele aqui no canal. Ai, eu quero um neon. Gente, isso foi caro, tá? Rico que é rico faz coisa de bom gosto. Nossa. A Khloe, gente, não dá. É a Kardashian com mais bom gosto. É a mais legal. A mais humana. A que mais sofre. A mais chifruda. A temática de rodeio, agora eu entendi. Que ela é a corna. Mas que fique no passado. Olha o letreiro. Só falta ele balançar a perninha, né? Pra ficar bem típico. Até a plaquinha de reservado na mesa, gente. A nota de dinheiro com uma pessoa muito legal, que eu amo. O guardanapo aqui, ó. Khloe Wood. E borboleta, né? Que a Khloe também ama. Olha a preciosidade desse arranjo de flores. A lamparinha na mesa. Gente, assim, né? A mesa é pequena. Nossa, o arranjo tá tomando conta quase que da mesa inteira. Mas, ainda assim, tá chique. Notas do Snoop Dogg. Você vê a plantinha descriminalizada ao fundo. Essa parte aqui, ó. Cowgirls ahead. Garotas vaqueiras à frente. E fizeram uma grande colagem. Belíssima. Pegaram a foto da Khloe, que ela tá meio... Brigitte Bardot. Eu acho que ela tá entrando nessa era, viu? De grande mulher, voluptuosa, linda, maravilhosa. Perfeita. Cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Ai, gente. Como eu amo a Khloe. World needs more cowboys. Ou seja, a mulher está dizendo que ela está pronta para um novo macho. O que mais me encanta é que agora a gente vê aqui, ó. O show acontecendo. Olha como que ficou bonito isso, gente. Que bom gosto. Eu amei tudo, ó. O Khloe... A fonte parece aquela lobster, né? Nós, designers, que mexemos com fontes, vamos entender a ref. Mas eu amei que tem uma borboletinha aqui no meio. Agora, já que a gente falou da decoração, como que foi entrar lá e etc. Vamos às bebidas e às comidas. No caso, é só bebida, né? Porque parece que nessa festa ninguém comeu. Era só para ficar louco, maluco. Tinha gelatina de bebida. Que é uma margarita de morango. E detalhe que a capa que envolvia o copo é a mugshot da Khloe. Sabe quando você vai preso e o povo tira uma foto sua? E a Khloe, belíssima. A Khloe do Velho Testamento, né? Antes dos preenchimentos, das plásticas, etc e tal. Kim, your sister is going to jail and you're taking selfies. E aqui, ó, a gente vê o menu de bebidas. Espresso Klo Martini. Que aí tem Cold Brew, Kalua Vodka, Vanilla Syrup, Coffee Beans. Gente, vou ser bem sincero. Eu não gosto de tomar café que não seja apenas o líquido quente preto. De resto, eu não consigo tomar café em mais nada. No máximo, bem levinho assim, um tiramisú. Cold Brew é café gelado, vodka Kalua, Vanilla Syrup, xarope de baunilha e grãos de café. O mais procurado. Vodka de flor de tangerina, montenegro, não sei o que é, limão fresco, lima, né? Quando o povo fala limão, é limão siciliano. O nosso limão, pra eles, é o lime, tá? Honey Simple Syrup, xarope simples de mel, grapefruit bitters, eu não sei o que é, deve ser tipo um licor, né? De grapefruit, não sei. E Orange Zest, que é raspinha de laranja. Show me the Chloe Money, me mostre o money Chloe, o dinheiro Chloe. Água rala de salsicha branca. Suco fresco de grapefruit, que é toranja, né? Eu acho. Lime Juice, que aí é o nosso limão. Jalapenho. Soda, que deve ser soda. E Chili Salt. Tirando água rala, esse aqui deve ser bom, né? Raspberry Rouge. Ah, eu amei. Raspberry Rose Poppy. Ai, gente, mas tudo tem água rala? Raspberry Garnish. Esse aqui é um... qualquer bebida com framboesa, né? E aí, tinha outra plaquinha, assim, gente, só com os copão. Você vê que não tinha uma comida. Eu não vi, você viu? Eu não. Welcome to Chloe Money Salon. Get them money, honey. Ai, a Chloe fala isso. Gente, é só pra quem tem refs, tá? Quem não tem, por favor, não venham pra essa festa. Pausa, tá? Agora que a Courtney ganhou o quarto neném, e ela tem ao todo sete filhos pra criar, juntando com os do caveirão, o Travis Barker, ela tá precisando de uma forcinha, né? Inventaram de colocar essas balinhas michuruca puro placebo na festa da Chloe. Para quê? Aí era, Caffeine Energy Gummies. Gente, balinha de cafeína pra dar energia. Ai, gente, por favor. Fizeram até rótulo especial. Nossa, ela realmente tá precisando. Aí tem outros, ó. Craving, Support, Soffing, Soft Chews. Hã? Let Me Curve. É pra tirar a sua fome. Meu Deus, gente. É muito tóxico isso. Desculpa. Vê se eu vou ficar trocando. A vontade de comer por uma balinha chechelenta. Aqui, ó. O Chris Appleton, que é o cabeleireiro, que faz muito o cabelo da Chloe. Gente, aí já tava aqui bebendo até também. Olha, até o balde de gelo é bonito. Nossa, fico impressionado. Gente, isso vai aparecer no reality mesmo, tá? Olha o tanto de gente gravando. E a Chloe lá tendo o glam dela. De atrações, gente. Claro que teria que ter um touro mecânico, né? E o povo usando. Bebendo igual gambado do jeito que eles estavam. Imagina aí nesse touro mecânico. Eu adoro um touro mecânico. Quando eu morava em Goiânia, eu já fui numa festa de rodeio lá. Mas eu fiquei com medo de subir no touro mecânico. Vem que eu subi num touro mecânico não faz muito tempo. O negócio é difícil, né? Tem que ser boiadeiro de verdade, ó. Calbou a viagem. Gente, eu só vou dar um adendo aqui. Que... Ai, eu não tô muito satisfeito com minha maquiagem hoje. Porque eu fiz uma terceira sessão de barba laser. De laser na barba, né? Ninguém faz barba laser. E aí, eu tô com muitas manchas, olha. Nossa, doeu. E aí eu não cobri tanto a barba. Porque eu tô deixando a pele respirar, tá? Só um desabafo mesmo. Esse palco belíssimo recebeu a presença de ninguém mais, ninguém menos que Snoop Dogg D-O-Double-G. E a Chloe estava ensandecida. A mulher está pra jogo sim! Tá, Kika? Se você diz que a Chloe já aposentou, você está errada. Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, terapia ocupacional, interdição da Interpol, Anvisa e... A consulta da Maria Homem de R$1.700, tá? É pouco pra você. Você não merece nem o áudio da Maria Homem. Você merece o silêncio. Só ela tirando o seu dinheiro, Kika. E, gente, a Chloe estava ensandecida. Acho que por dentro, o divertido da mente dela estava igual a stripper batendo palma com os pés. Olha as costas dessa mulher, gente. Ela tem tanquinho invertido, que é o tanquinho nas costas. E eu, Breno, eu tenho pago um negócio de academia que te dá direito a fazer aula em vários lugares, assim, uma vez por dia. Você deve saber qual serviço que é. E aí eu descobri que tem polidense. É um pouco longe da minha casa. Mas eu penso, ah, e só se vive uma vez, né? Vamos experimentar fazer coisas novas. Então, quando você menos esperar, estarei fazendo polidense, tá? Olha, gente, a mulher estava soltinha. O tanto que ela deve ter bebido. O tanto que ela deve ter bebido. Olha a carinha dela de felicidade do meu cristal. A mulher merece ser feliz, né, gente? Ai, como eu amo a Chloe. Não, e teve outros dois homens aqui, que eu não sei quem são, tá? Mas a Chloe estava tendo o melhor momento da vida dela. E o Luke, ela não desmontou, tá? Ela seguiu a festa inteira, belíssima, assim. Inclusive, você vê que não estava muito cheio, não. Mas até a beiçuda deu o ar da graça. Ela que malha e malha comparece às coisas. Uma roupa feia. Ai, a Kylie tá tão deprê ultimamente. Sustentar esse namoro com o Timothee Chalamet, né? Porque, na verdade, não existe. Nossa, tá drenando as energias dela, né? Ser falsa nunca consumiu tanta a energia vital de alguém. E a Chloe, lá no meio, dançando. E a Kylie tentando chegar perto da irmã. Oh, my sister, my sister. Oh, nós, beçuras. I love you, I love you. Ha, ha, ha. Kion também estava lá. E mais um monte de loura desconhecida, né? E morenas também. Você já percebeu que a maior concentração de ácido hialurônico de calabastas estava justamente nesse recinto. E aí, gente, teve até pistola de dinheiro. E olha que gostosa, dançando lá. Nossa, o Snoop Dogg tem uma carinha de safado, né? Ai, eu adoro ele, gente. Olha a notinha que saía da pistola de dinheiro. Eu nunca tinha visto isso, assim, tão próximo, né? Nossa, e a mulher dança com gosto, né? Ó, pra você ver, não tinha muita gente quando mostra a plateia. Tinha mais... Ah, é por causa do reality, gente. Mas, assim, a Khloe estava vivendo emoções reais, tá? Nessa festa. Até a Mama Cris, óbvio, ia pegar a pistola de dinheiro pra disparar, né? A Mama Cris, a própria Silvio Santos. Amo que amo. E as strippers, gente, elas não estavam lá de zoeirinha, não, tá? Fizeram números. Parecia um circo. Uma montada em cima da outra. Olha o tamanho do salto. A outra no palco dançando. E ela lá rodando e girando, rodando e girando com a amiga. Meu Deus. Gente, que mulher bonita. Meu Deus. Cochuda, peitura, bunduda, braçuda. Porque eu queria fazer esse negócio, gente, porque eu amo calistenia. E polidência é pura calistenia, tá? As mulheres têm que ser... Olha aqui o bíceps dessa... Olha! Meu Deus do céu! Gente, não é qualquer uma. E tem a diferença, né? Do polidência. E sim, eu estive pesquisando. Tem a barra fixa e a barra geratória, que já dá uma ajudada, né? Olha! As ruas igual um espeto. Sabe a carne no espeto? Meu Deus! E o Snoop Dogg é maluquinho, olha. A cosme é bonita. E, gente... Eu também estou. Vamos falar mais especificamente agora da Chloe, né? A nossa aniversariante. Com detalhes do look dela. Gente, foi customizado. Repare no corset. Claro que a Chloe ia estar de macacão jeans. Claro, né? Ela colocou esse tema de cowboy porque lá eles não conhecem o pagode, né? Porque esse é o mais próximo de pagode que a gente pode ter da Chloe, eu acho. Sendo ela americana. É um macacão jeans, uma unha gigante, muitas joias. Nossa, gente, que tudo. E ela assim... Ei, estou procurando solteiros ou casados. A dedê. A bolsinha dela é uma cédula da Dior. E eu acho que essa aqui, ó, parece couro de avestruz, né? Chiquérrima. Claro que ia ser num tom de azul bebê, porque eu e Chloe amamos um azul bebê. O rabão dela estava em evidência. Claro que a calça não ia ser suficiente, né? Teve que rasgar. Eu amei esse detalhe meio... É assim, então liga o que fala, né? Que é só esse negócio espremendo aqui, gente. É muita bunda. Nossa Senhora. E a cinturinha de pilão era um corset jeans. Cur, cur, cur. Chloe, o cur cur tá pronto! De corpo inteiro, a gente vê assim, ó. Nossa. Aqui, eu acho que valorizou muito o rabão da Chloe, viu? Nossa Senhora. Acho que é porque a perna da calça é mais larga que a Chloe tem perna desmilinguida, né? Não, sejamos sinceros. Eu amo cristal. Mas parece que ela tá de flauda cagada o tempo inteiro. Eu acho que deu uma valorizada. Olha o tanto que ela brilha. A maquiagem, belíssima. Eu queria que o cabelo tivesse mais louro. Eu gosto dela bem platinada. Olha o perfil dela. O cabelão batendo na bunda. A gente é muito esposa de pagodeiro. Como que pode? Só não tem um pagodeiro ainda, mas vai ter. Olha isso aqui, ó. Procura o namorado. Que seja... Nossa, a Chloe tá bonita demais. Meu Deus do céu. Olha, tem até umas pedrinhas no chapéu. Não, eu vou botar o meu chapéu pra analisar aqui, ó. Arr, que mulher gostosa. Arr, gente. Olha essa com o cabelo voando. Tinha até um chaveirinho pendurado. No corset. Nossa. Ah, não. Não era um macacão. Era um corset e a calça toda rasgada. Nossa, que foto bonita. Meu Deus do céu. Eu amei esse fundo rosa. Ai, gente. Como tem bom gosto o nosso cristal, né? Ele é aqui, tirando fotos. A Kika, eu senti que tentou tirar um pouco da atenção da irmã, né? Que a Kika tá nessa vibe invejosa. Primeiro é criticar o jeito que ela cuida muito bem dos filhos. E agora ela querendo usar uma roupa bem parecida com a da irmã, né? A Chloe, na falta de macho, ela começou a atacar os veados, tá? Pôs a mão na piroquinha desse veado aqui. Gente. Nossa, não deu nem um voluminho assim pra cosquinha, né? Nossa, como que pode? E a Chloe, belíssima. Se fosse um macho hétero, ia ser uma mamada de repúdio, né? Você vê que a Chloe não tava de brincadeira. Ela tava tentando converter os gays da festa. O Simon, que é o amigo de... E empresário, assessor, sei lá. Acessor. Da Courtney, de cara fina. Eu já falei que eu não confio em gente de cara fina. E ele é uma dessas pessoas. Ele sem saber onde se colocar de novo. Deu nem um carocinho pra fazer cosquinha na Chloe. Mas imagina o tanto que essa mulher tá curtida no tesão antigo. Que ela não deve fazer umas brincadeirinhas bobas. Há muito tempo. Assunto delicado. Porque assim, eu ainda rezo pra que a Chloe não esteja conquista. Mas ela está rebolando gostoso na coxa do Simon. Não é nem perto ali da zona erógena dele. E ele, gente, querendo fugir dali. Coitado, né, Chloe? Convidar-se mais uns machos, né? Pra você ter pretexto. Olha o tanto que o negócio brilhava. Isso é ela no carro, indo pra festa. Boca, até onde dava. E onde não dava, tinha o batom pra complementar. Ai, nossa, belíssimo. Ela também subiu no palco com o Snoop Dio Double G. O Corey, um delícia. Nossa, o Corey meio cowboy. Ai, gente, faria. De olho fechado. É que a Chloe dando um close, né? Pena que tava escuro. A gente só vê os brilhos. E ela com um close-pressor cartini. E, claro, que a gente tem que falar dos convidados checheletos, né? A Kika, gente. Eu acho que ela não estava se aguentando. E eu achei que a Kika ficou bem de azul bebê jeans, né? Que ela não aparece tanto. Ela estava usando Chrome Hearts. Que essas cruz diz que é caríssimo. Diz não, né? É caríssimo. E aí, até na roupa dela tinha essas cruz. Será que é Chrome Hearts também? Será que foi customizado? Ah, ou então deve ter pegado de outras roupas. E colocado aqui na roupa da Kika. Tava bonito. Mas a da Chloe tava mais. Acho que é porque tinha mais brilho. A Kika quer mais ostentação. Quezinha essa que tem a cruz cara, né? A Kika te enxerga. Você vê que a Kika tava inspirada, gente. Que até unha a Kika colocou. Você sabe que a Kika não colocava unha. Porque ela tinha que dedar o rabinho do Kanye do Oeste. Depois que eles divorciaram, a primeira coisa que a Kika fez foi botar unhão. Não ia ter que dedar o Kanye, né? Quem falou isso foi a Amber Rose. Que o Kanye gostava de um dedinho ali. Pra dar um... Uuuuh! Né? Apertar o botãozinho de um jeito diferente. Na relacional. Eu fiquei pássimo, tá? Que a Kika botou unha. Nossa, ela tava muito inspirada pra tentar tirar a atenção da irmã, né? Logo no aniversário da Chloe. A maquiagem bem básica, né? Bem neutra. Inclusive, eu estou com uma teoria que a Boca Rosa copiou descaradamente os produtos da Kim, tá? A estética. A temática também, né? Bastão. Não sei porque a Kika pensou que seria legal postar essas fotos toda torta nos stories. Meu Deus, mulher. Nossa, se deu um pouco de respeito, sabe? O peito tinha essa cruz da Chrome Hearts. A Kika falando assim, olha, também sou solteira. De peito aberto. Os peitos quase explodindo. Isso mesmo, Kika. Seca, seca, seca. Mas o peito estufado. Em seu seio, ó liberdade. Uuuuh! Jonathan Sheban, gente. É aquele amigo cafona da Kika. Ele não poderia estar mais cafona. Ai, como eu não gosto dele. Eu só gosto que ele deu uma tirada gigantesca na Kourtney uma vez. A Kourtney estava básica. Eu esperava mais. Parece que ela ainda está se recuperando, né? Ela está meio sem vida. Será que é o Poirpéria ainda? Não sei. Olha, tinha gente fubanga nessa festa também, viu? Essa querida aqui achou que ela ia estar abafando com essa roupinha básica. Tudo público às amigas da Chloe, né? A Ellen Gansaroli, a Lívia Andrade, essa aqui, não sei quem é, Mama Cris, Kion... Gente, a Kim estava bonita, mas a Chloe estava mais bonita, né? Olha a cinturinha da Chloe, o tanto de peito, os ombro. Kourtney e a amiga desconhecida, né? Não teve Kylie, porque com certeza a Kylie chegou atrasada ao outro lá no fundo, tirando foto. Ah, é o Cris e a Daniel. Daniel, que é a stylist da Kika. Nossa, a Kika copiou descaradamente a roupa da Chloe. Ai, Kika, supera um pouco. Nossa senhora. Essa amiga aqui, gente, que estava na pontinha... Que roupa feia, hein, amiga? Nossa, não tinha dinheiro para falar assim... Ai, pendura alguma coisa aqui, uns brilhos, sei lá, cola um strass. Eu fiz para o Lola, eu colei uns strass e ficou, menina. Depois que eu lavei, ficou. Deixa de ser preguiçosa. Não, o seu sapato, pobrinha, é feio. Sua corrente nem brilhava direito. Não é igual a Mamacris, entendeu? Que escolheu uma alfaiataria. Muito brilho no pescoço. Você é pobre. Agora que ela está dando auxílio para essas amigas dela, tem que dar, né? A Kion gravou um vídeo, tá? Mostrando o look dela. Nossa, eu achei bem Kika do Antigo Testamento. Ah, eu amo, viu? Olha, reclamei aqui que a Kika está copiando a irmã, mas por favor, Kika, que copie. Que copie. Porque eu estou cansada dessas cardácias tentar ser blasé. A Kloé é a única que não tenta e que consegue. Eu amo, tá, Kika? Continue baranga. Olha, tem essa amarração de corsário na frente e atrás. É de uma cafonagem. É que o rabo da Kika está tão grande que tem que ser uma calça com boca de baiacu para entrar e comer esse rabão dela e manter tudo no lugar. O Simon, ai, que homem sem graça. Eu não sei como que ele conseguiu pegar esse gostoso do marido dele. Meu Deus. Nossa, o marido... Olha, gente, eu gosto de um homem assim, ó. Que tem cara de sonso. Esse corte de cabelo bem de Playmobil. Nossa, ridículo. Gosto muito. Essa aqui, gente... De onde saiu essa boneca inflável? Eu achei essa menina muito estranha. Ela está tentando reviver a King Kylie, né? Pelo menos alguém está tentando. Porque a Kylie mesmo já largou de mão. Mamacris, belíssima. E eu acho que é sem filtro, gente. Era a Kim abraçando essa menina? É. Gente... Ela deve ser muito amiga das Kardashian, né? A Kim colocando alguma coisa na boca. Kylie puxando o trenzinho reverso. Essa é a Kylie do Antigo Testamento que eu quero ver, entendeu? Podia estar um pouquinho mais emperequetada. Ai, gente... Nossa... A Kylie está viciada em não servir. Olha, as anônimas tudo mais bonita que ela e ela qualquer coisa. Fia, lembra? Você é da farofa. Os empregados da família, né? O Chris e a Daniel. Daniel is my stylist. A Daniel com uma cara de defunta, coitada. Meio noiva cadáver. E o Chris... Gente, ele se veste assim todo dia, tá? Não vê diferença aqui. Close das rabudas. Ela te dando foto lá na entrada, gente. Viciado na Khloe. Ai, queria fazer um desenho. Ai, uma Barbie dessa Khloe com esse look. Ai, era só um drink, mas de novo. Kika, você está usando, droga? Tudo seu é colocar no dedo. Kika, cuidado, minha filha. A Kika já é descabelada, olha. Ela está com um tupete que eu não sei de onde surgiu. Tanto o Megarreca que ela colocou na cabeça. Mas, Kika, por favor, larga as drogas. E todo mundo aqui, ó. Todo mundo... Acho que todo mundo. Porque a querida colocou assim, ó. It gets real when the slippers come out. Ó, botou a pantufa. Ai é que começou a festa mesmo. Acho que é por isso que a Kika estava usando a droga. Ó, Kika, melhore. Você tem muitos filhos pra criar. Gente, a Kika estava tão maluca que... Eu não sei se você sabe, mas ela falou que não dança. Ela fez o Dancing with the Stars. E por isso que a gente nem fica sabendo muito. Porque foi tão horrível que ela usa de todo o dinheiro que ela tem pra tentar esconder. Ai, ela foi dançar com esse Kade Hudson. O cara... Deu uma girada na Kika. Olha, o Corey vem... Meu Deus, confusão, olha. O Corey vem fazer sanduíche com a Kika. A Kika maluquinha começa a catacavaco. Meu Deus. O Corey tava meio que querendo pegar a Kika, gente. Eu tô maluco. Deixa pra lá. Esse Kade Hudson é um publicist. Deve ser em relações públicas, né? Só que ele é mais anônimo. O Instagram dele estava bloqueado até onde eu vi. Eu acho que ele não é hétero, gente. Uma pena, né? Que a Kika também é outra que tá precisando dar bastante. Nossa Senhora. E a mulher estava maluca nessa festa. Cada momento que eu olho o cabelo dela tá má bagunçado. E claro que tinha que ter um bolo. O bolo a Chloe também acertou. Era um bolo vintage cake com um, dois, três, quatro andares. Muitas cerejas. Esse tava bonito. E era um bolão. E eu quero que você repare que a massa pronta do bolo era Dolly, Partons, Favorite Chocolate, Favorite Banana, Favorite Caramel Turtle. A Chloe é outra que estava vivendo 100% a vida. Porque ela fez até, olha, uma dança sensual em frente ao bolo. Put your hands up, you guys, everyone. Soprou as velas. Nossa, olha o rabão da Chloe aparecendo. Uma traseira de uma SUV, sabe? Armada assim, ó. Tanta bunda. Gente. Que festona. Eu nunca me arrependi tanto de não ser convidado pra uma festa. Não tá em mim, né? Eu não tenho controle se eu vou ser convidado ou não. Mas é essa festa que eu queria estar. Top festas Kardashianas, viu? Eu quero saber se você gostou dessa festa. Ó, eu amei. 10 de 10. Aliás, 9 de 10, né? Faltou o meu convite. E o guys, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto